Fala pessoal, boa tarde, aqui é Charlie, mais uma vez começando a nossa quinta do Excel. Já estamos na nossa sétima semana do total de 10, portanto se você perdeu alguma das 6 transmissões anteriores, acessa lá a plataforma da Voito, assiste lá que a gente está trazendo dicas muito interessantes, atualizadas e até de funções que ficaram no fundo do baú do Excel e nós resgatamos. Portanto, acessa lá, assiste os vídeos e acompanha a gente nessa e nas próximas. Ainda dá tempo de você acompanhar essas pílulas que estamos trazendo todas as semanas. Hoje, na sétima semana, nós vamos falar sobre uma fórmula queridinha do Excel, uma das mais populares, que é a função SI. E a função SI, basicamente, a gente pode falar que é uma função lógica e você vai pegar os valores de uma célula, comparar os valores de uma célula com um padrão ou com uma referência e o seu resultado vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Simples assim. Bom, possivelmente já deve ter usado essa fórmula em algum momento, mas hoje nós vamos trazer aqui sempre aquele temperinho a mais. Como que nós vamos fazer isso? Além da função SI, colocaremos outras funções alinhadas e aqui já vai uma observação inicial. É muito comum, quando você está utilizando a função SI, você se perder, seja no ponto e vírgula, seja na abertura ou fechamento de parênteses. Não se desespere, se é super tranquilo. Quem já trabalha com Excel, como eu, há muitos anos, acontece até hoje. É super normal. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar. A gente trouxe aqui um caso da disciplina, uma certa disciplina do Colégio Voito. Então, é um dos casos mais interessantes que nós podemos tratar a função SI pelo seguinte, a gente não tem só a opção 1 ou opção 2, ou só a opção verdadeira ou falsa. Porque é o seguinte, observem comigo aqui, se nós analisarmos a planilha, um aluno é aprovado com uma nota maior ou igual a 6. Ele é reprovado numa nota menor que 5, só que existe uma situação intermediária. Então, ora, se eu falei no início que a função SI, ela me retorna verdadeira ou falso, como eu trabalho, então, com uma terceira possibilidade? É isso que nós vamos começar a fazer aqui agora. Vocês vão ver que, tanto para valores verdadeiros ou para valores falsos, dentro da fórmula, eu consigo aninhar, seja outro SI ou seja outras funções que são necessárias. Então, vamos começar. Nós temos três exercícios aqui que servem para ilustrarmos a situação. Temos 13 alunos, tá? Então, nós temos a nossa planilha, né? O ID de 1 a 13, o nome completo, a nota final da disciplina, entendendo o seguinte, né, gente, é uma disciplina em que a valoração máxima foram 10 pontos. Então, a gente tinha a possibilidade do aluno ir de 0 a 10. E a situação? E a situação vai ser o seguinte, esse aluno foi aprovado, ele está em recuperação ou ele foi reprovado. Então, como que a gente resolve a primeira questão aqui? Quais alunos da turma foram aprovados, quais foram aprovados e quais estão de recuperação? Para isso, eu vou começar, né, clicando em igual, digitando a função SI, ela já aparece aqui. E o SI, ele vai perguntar para mim qual que é o teste lógico. Como eu falei, é uma função lógica. Então, quem que eu quero comparar? Eu quero comparar a célula ao lado aqui, ó, que é a nossa querida célula G8. O que que eu preciso inserir de informação? A gente tem uma colinha aqui do lado, né? O aprovado é com nota maior ou igual a 6. Então, a gente vai colocar isso mesmo aqui, ó, maior, igual. Presta atenção na minha fala, né? Maior ou igual, o ou não entra na fórmula. Então, a gente coloca o símbolo de maior e logo depois já coloca igual. Qual que é a nossa questão? Eu vou inserir aqui um valor numérico. Então, SI, G8, maior, igual a 6. Presta atenção que depois que eu coloco o ponto e vírgula, como eu vou colocar, a função, observe que os argumentos da função estão aparecendo aí na sua tela. Ele já me pergunta, então, qual que é o valor se verdadeiro? Ou seja, se for maior ou igual a 6. Então, eu já tenho digitado na célula K7 a informação que ele está aprovado. Só que, presta atenção, como depois eu vou arrastar essa fórmula para baixo, todas as informações vão remeter à K7. Portanto, eu preciso fixar essa informação, que vai ser por meio da tecla F4. Então, eu já sei. Se I maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado. Mas e se isso não acontecer? Então, agora, eu já vou apertar o ponto e vírgula e vou começar a informação falsa. Só que, presta atenção, eu não tenho uma dicotomia, ou seja, eu não tenho informação certa e errada. Tenho três possibilidades. Então, dentro da própria fórmula SI, a minha parte falsa vai começar com outro SI. Então, eu vou falar dentro da parte falsa ainda duas possibilidades. E como que a gente faz isso? Vou digitar SI novamente e vou abrir parênteses. E, novamente, o teste lógico vai ser em cima da célula. Observem que a célula já está previamente selecionada. Ela está com uma caixinha, a caixinha de seleção aqui é azul, mas não tem problema. Você pode clicar novamente em cima dela sem problema algum. Se você digitar no seu teclado G8, como você sabe qual é a célula já, também vai funcionar sem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os extremos. Eu sei que maior ou igual a 6, ele é aprovado. E eu sei que menor que 5, ele é reprovado. Então, eu vou eliminar os dois extremos. Então, a próxima informação que eu vou colocar aqui, se o G8 for menor que 5, e aí o que eu vou informar para ele agora? Agora, ele estará reprovado. Então, eu vou clicar na célula de reprovado e vou fixar essa célula com a tecla F4. Então, percebam que o símbolo de cifrão ficou aí entre a letra M e o numeral 7. Mas ainda temos uma última possibilidade. Verifiquem que eu amarrei os extremos. Então, como são três as possibilidades, maior ou igual, menor e a do meio, eu fiquei só com a do meio. Ou seja, se nada disso acontecer, ele estará em recuperação. Se ele não tem uma nota maior ou igual a 6, se ele não tem uma nota menor que 5, ele está ali no meio termo. E esse meio termo é recuperação. Com, mais uma vez, colocando ponto e vírgula, eu vou informar para ele aqui a recuperação. Como eu falei, é muito comum a gente errar número de parênteses, abertura e o jeito de abrir e fechar parênteses, colocar mais ou menos informações. Vamos observar o seguinte. Olha, eu tenho um parênteses preto e um parênteses vermelho abertos. Então, eu vou fechar primeiro o vermelho, depois o preto. Se tudo der certo, a gente aperta Enter e deu certo sim. O primeiro aluno, a primeira aluna, a Gabriela, foi aprovada. Como nós já fixamos as informações K7 e M7, basta arrastar para baixo e nós vamos ter as informações dos demais alunos. Aqui a gente teve uma informação de 5,9 correspondente a zero. Ah, sim, gente. É claro que não vai dar certo. Eu peço desculpa a vocês. Eu falei de travar a célula, eu travei a célula K7, eu travei a célula M7, mas eu não travei a célula L7, que é a recuperação. Então, peço desculpas a vocês. Eu ainda cantei a pedra, né? Falei, acontece muito de nós, em algumas vezes, esquecermos de fixar a célula. E eu cometi esse erro. Em meio a tantos pontos e vírgulas e a tanto fixar a célula, eu mesmo esqueci. Então, basicamente aqui, agora as coisas vão funcionar. A última informação, ela não pode se repetir. Então, qual que foi o meu erro? Observem que no final da fórmula eu tenho L7. Tem que ser L7 até o fim da fórmula. Portanto, aproveitem aí, né? Foi um bom exemplo de um mau exemplo. Nós precisamos travar as fórmulas se nós queremos usar a referência, que no nosso caso era aprovado, reprovado ou em recuperação. No nosso segundo exercício, a gente vai fazer a utilização de aninhar fórmulas. E já observem aqui, né? Que eu vou dar duas opções de resposta. Vamos então à pergunta. Caso a turma toda seja aprovada na disciplina, irá receber como prêmio uma viagem. Aí eu pergunto, a turma conseguiu o benefício? A gente pode pensar em duas situações. Eu avalio se todo mundo foi aprovado ou eu avalio se alguém foi reprovado. Então, para isso, se todo mundo for aprovado, vamos pensar primeiro, antes de digitar a fórmula. Eu tenho que o primeiro aluno ser aprovado, eu o segundo ser aprovado, eu o terceiro ser aprovado e assim sucessivamente. Se eu for pensar ao contrário, se eu for pensar no reprovado, eu tenho que saber se qualquer um foi reprovado. Então, ao invés de usar o E, falando para aprovado, eu uso o OU. Então, se o primeiro for reprovado ou o segundo for reprovado ou o terceiro e assim sucessivamente. A gente vai começar utilizando a fórmula aninhada OU. Então, para isso, você fala assim, Ah, mas Tiago, a gente consegue aqui, são 13 células apenas. Eu consigo ver aqui rapidamente quem foi aprovado ou reprovado. Mas pensem em escolas que tem 4 mil, 5 mil, 6 mil alunos, 10, 20, 30, 40 turmas. Você não vai ter uma resposta tão visual como essa aqui. Portanto, a fórmula vai sim nos ajudar. Então, como que a gente começa? A gente vai começar com a fórmula SI. E quando eu abro a fórmula, eu antes de inserir qualquer informação de célula, eu vou recorrer a mais uma fórmula. Vai ser uma fórmula que a gente chama fórmula aninhada, né? Não é alinhada com L, é alinhada com N. Então, uma fórmula dentro da outra. Vamos começar aqui com o OU. E quando eu abro o OU, eu também tenho que abrir parênteses e falar o que eu quero informar para ele. Então, com o OU, o que eu vou falar? Se um aluno for reprovado ou outro aluno for reprovado ou outro aluno é reprovado, é isso que eu vou fazer. Mas nós vamos ter que fazer isso manualmente. Então, se o primeiro aluno tiver aqui como reprovado, que é o nosso H8. Então, se H8 for igual a reprovado. Ponto e vírgula. Se o segundo for igual a reprovado. Se o terceiro, e assim nós vamos até o final agora, for igual a reprovado. Se o quarto for igual a reprovado. E aí eu estou digitando, gente, mas por quê? Quando a gente tem o vínculo a uma célula diferente de digitar a palavra reprovado, depois se eu editar o texto lá na célula de reprovado, que é a nossa M8, eu não vou ter problema algum. Reprovado. E aqui mais uma questão, tá gente? Muita atenção. Olha, eu estou indo lá em cada uma das células, clicando, depois apertando igual, depois selecionando a célula e por último ainda no ponto e vírgula. Aqui a gente precisa de uma atenção maior para não ter problema com a fórmula. Então, o que eu estou falando? Se cada um desses, se cada um aluno for reprovado, eles não ganharão a viagem. Então, quando eu chego no final, eu inseri o argumento ou. Então, se cada uma dessas situações, observem que todas elas eu vinculei a M7, agora ainda tem mais uma situação. Quando eu utilizo essa função, eu preciso colocar o ponto e vírgula para dar informação se verdadeira ou falsa. Lembra lá do se? Eu inseri o argumento e depois com o ponto e vírgula eu informo. Agora, é verdadeiro ou falso? Então, se um aluno ou outro ou outro for reprovado, estiver na situação reprovada, eles não ganham a viagem. Então, eu vou abrir a aspa dupla, porque quando eu tenho uma informação textual, eu preciso inserir isso dentro da aspa dupla. Então, vamos lá. Não. Mas, e se a turma for toda aprovada? Ou seja, se eu não tiver nenhum reprovado, eles ganham a viagem. Vamos lá. Sim. E vamos fechar e vamos verificar. Infelizmente, a turma não viajará. Por quê? A gente consegue explicar isso facilmente. Nós já vimos que alguns alunos aqui, como o Luca, como a Ayla, dois alunos, eles foram reprovados. Está vendo? Visualmente, por mais que pareça rápido consultar a base de dados, eu ainda gasto um tempo observando, com a fórmula é muito melhor. Então, eu comparei um aluno ou outro, ou outro, ou outro. Como eu tinha situação positiva para reprovado, eles não ganham a viagem. Mas a gente pode pensar de uma maneira diferente também. Eu posso falar o seguinte. Se o primeiro aluno for aprovado, eu o segundo aprovado, eu o terceiro aprovado, e assim sucessivamente, ou seja, tiver respostas positivas do aprovado para todos os alunos, eles ganham a viagem. Ao invés da função ou, eu vou utilizar a função e, também alinhada à função se. Então, vamos a ela. Eu vou clicar em igual, se, mais uma vez, vou abrir parênteses e agora eu digito uma nova função. E quando eu digito uma nova função, eu preciso, obviamente, abrir parênteses. Então, nós vamos fazer aquele exercício de novo. Eu vou escolher, desde aqui, a primeira informação, se esse H foi igual a aprovado, agora não reprovado, ponto e vírgula. Se esse foi igual a aprovado, ponto e vírgula. Esse igual a aprovado, ponto e vírgula. E assim, sucessivamente, até nós completarmos. Vamos lá, já estamos mais da metade do caminho. Então, eu estou clicando em cada uma das células que mostram se ele foi aprovado ou reprovado. Comparando. Então, se todo mundo que eu estou selecionando, ao ser comparado, falamos que é um teste lógico, eu entender, o Excel entender que eles foram aprovados e eles ganham a viagem. Bom, inseri todos os argumentos. Só que vocês vão se lembrar que quando eu utilizei ou, eu perguntei se um for reprovado ou o outro ou o outro. Se eles fossem reprovados, a resposta era não. Agora, o pensamento é diferente. Se o primeiro, eu e o segundo, eu e o terceiro, eu e o quarto e todos forem aprovados, eles ganham a viagem. Então, depois do argumento, quando eu clicar em ponto e vírgula, o meu verdadeiro vai ser o seguinte. Sim, eles ganham a viagem. Ou, não, eles não ganham a viagem. Vocês já sabem a resposta, mas nós estamos trazendo aqui duas maneiras de nós pensarmos. Obviamente que, como a função funcionou, ambas as respostas foram negativas. Então, os alunos, infelizmente, não ganharam a viagem dessa vez. Bom, vamos para o nosso terceiro, então. Último exercício. E vocês estão vendo como que é legal, né? Não basta operacionalizar a função. Nós precisamos entender o problema, né? Nós precisamos modelar o problema. Na primeira situação, que eu falei para vocês que o se é verdadeiro ou falso, eu tinha três possibilidades. Então, eu precisei alinhar fórmulas. Na segunda, a gente já utilizou fórmulas alinhadas também. Conhecemos a função e e a função ou. E, por último, olha que interessante. Olha a pergunta. Caso os dois melhores alunos da turma... Então, quando eu falo melhores alunos, né? Os que tiveram a melhor nota, as melhores notas. E aqui a pergunta é sobre os dois melhores. Se eles tiverem atingido nota maior ou igual a 9, ambos serão eleitos representantes da turma. Isso aconteceu? Então, vamos lá. A gente sabe que, em 13 alunos, dois deles tiveram as maiores notas. Mas isso não é suficiente. A maior nota poderia ser 6, poderia ser 5, poderia ser 8. Eu quero uma segunda informação. Além de ser as duas maiores notas, eu quero comparar se elas são maiores que 9. Se isso acontecer, eles serão representantes da turma. Então, vamos descobrir se isso vai acontecer, aninhando mais algumas formas. Então, vocês estão vendo, né? Eu tenho que os dois maiores, as duas maiores notas serem maior que 9. Então, a nota de um aluno mais a nota de um aluno. Você acabou de aprender no exercício anterior a usar a função e. Então, eu preciso que a nota de um aluno e de outro aluno seja maior que 9. Vamos descobrir, então, como operacionalizar isso. E vamos aprender, olha só, abrir parênteses de novo. Por quê? Nós vamos aprender uma outra fórmula que nós vamos alinhar, que é a fórmula maior. O Excel nos retorna automaticamente os valores maiores ou menores. Nesse caso, eu quero os maiores. Para isso, eu vou digitar maior. E prestem atenção em como fica o argumento da fórmula. Eu vou digitar maior, abrir um novo parênteses, porque eu escolhi uma nova função, né? E você já sabe, a gente digita a função e abre parênteses. Eu quero escolher dentro dessa matriz que ele me pediu. E observem o seguinte, tem um K quando eu clico o ponto e vírgula. O que é esse K? Eu quero qual o valor maior? O primeiro maior? O segundo maior? O terceiro maior? Eu quero o primeiro, o primeiro maior. Então, eu vou digitar 1. Simples assim. Só que isso, como nós já falamos, não é suficiente. Até então, essa função maior vai estar me retornando a maior nota. E eu falei que isso não basta. O que a gente vai ter que fazer? Isso ainda tem que ser maior ou igual a 9. Só que até então, eu peguei apenas a nota do melhor aluno. Vamos ter que fazer do segundo. Só que observem que nós estamos já dentro do parênteses que tem o E. Então, o E abriu parênteses, pegou maior. E agora eu vou digitar mais uma vez a fórmula maior, só que com o segundo maior valor. Então, o que a gente vai ver agora? Depois do nosso 9, vou colocar a conta e vírgula, porque eu apenas avaliei até então a primeira maior. Vou digitar maior de novo. Digitei errado. Vou digitar maior de novo. Abrir parênteses. Verificar a mesma matriz que já está selecionada e agora atenção. Eu não quero o primeiro valor, quero o segundo valor. E vou fechar parênteses. Só que isso não é suficiente. Tem que ser maior ou igual a 9. Vamos fechar parênteses para entender o que nós fizemos até agora. Agora, eu lancei até então o teste lógico, tanto que quando eu coloco o ponto e vírgula agora, o negrito da função, dos argumentos da função, já mudou para valor ser verdadeiro. Então, vamos entender. Olha, se o E vai comparar as duas próximas lógicas que eu vou apresentar. Se essa matriz me retornar o maior valor e o segundo maior valor e eles forem maior ou igual a 9, aí sim eles serão representantes. Vamos descobrir agora se eles serão representantes. Sim, ponto e vírgula, não. E vamos fechar parênteses. Nesse caso, vamos observar, olha, parênteses vermelho, aberto e fechado. Parênteses preto, aberto e fechado. Sim, eles serão representantes. Bom, a sugestão que fica para essa quinta do Excel, por mais que a função si seja das mais conhecidas e mais aplicadas, vocês viram que eu mesmo tive um deslize aqui e não fixei uma das células que era para ser fixada. Portanto, o que a gente precisa entender? Todos os parênteses abertos e fechados, todos os pontos e vírgulas necessários para as funções, a dica é o seguinte, sempre acompanhe na barra de fórmula se você está inserindo os argumentos corretamente no local que eles devem ser inseridos. E atente-se, pois como eu falei, por mais que o Excel retorne na função si verdadeiro ou falso, dentro do verdadeiro, dentro do falso, ainda é possível alinhar outras funções de acordo com as demandas que nós precisamos utilizar nas nossas planilhas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia aí nessa sétima quinta do Excel e na semana que vem tem mais. Um abraço!